A grande nuvem que pairava sobre a Inglaterra no primeiro dia do século XIX Pairou e pairou, até ter sobre nós os efeitos que se conhecem Mudou o clima, chovia sempre, avançados caprichosos pegados uns nos outros Sol brilhava cercado de nuvens em raios sem cor O ar estava saturado de unidade Os roxos, os laranjas e os vermelhos passos tomaram o lugar das paisagens mais positivas do século XVIII Os roxos, os laranjas e os morros passos tomaram o lugar das paisagens mais positivas do século XIX